Nós vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, que tem as informações pra gente. Israel, você começa destacando o quê do setor policial? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. O RCN Notícias desta terça-feira. Eu trago informações do caso do policial militar, né, que foi preso no último final de semana por assédio, importunação sexual e também desacato lá na cidade de Paranaíba. O segundo-tenente Adriano Aparecido Pereira Mendes Figueiredo, ele foi preso no último final de semana depois de ter desacatado importunação sexual justamente contra a delegada, a titular da DAN da cidade de Paranaíba, a delegada Eva Kogo. Pois bem, ele foi preso e encaminhado para o presídio de segurança lá em Campo Grande, justamente porque é policial, só que a juíza do plantão judicial decidiu e dispensou a audiência de custódia. Com isso, ele irá responder em liberdade. Vamos relembrar o caso? No último final de semana, a delegada titular da DAN, a delegacia de atendimento da mulher da cidade de Paranaíba, estava em um restaurante junto com o seu marido, que também é delegado de polícia civil, no momento em que foram pagar a conta. Neste momento, o segundo-tenente teria feito palavras de importunação sexual contra a delegada. Ela pediu para ele repetir novamente, ele novamente disse as mesmas frases e quando o marido desta delegada abordou ele pedindo para se identificar, ele não quis dizer. Em tons de deboche e com sinais de embriaguez, ele se apresentou como o segundo-tenente da Polícia Militar Rodoviária, chefe, inclusive, da base da Polícia Militar Rodoviária na cidade de Paranaíba. Ele foi preso, ele recebeu voz de prisão por desacato e importunação sexual. Na delegacia, ele ainda começou a falar palavras, desferir palavras de baixo calão contra os policiais civis. Bom, agora ele irá responder o caso em liberdade. Agora, Ana, aquele corpo que foi encontrado no início da noite do sábado, lá naquela área do São João de ocupação, quando crianças brincavam e encontraram um corpo parcialmente queimado em uma vala, este corpo foi reconhecido, ele é do, foi reconhecido pelo pai, inclusive, tá? Jefferson Lima da Silva tinha 19 anos e o pai dele reconheceu o corpo do filho que foi morto e parcialmente queimado. Outras três pessoas compareceram também no IMOL em busca, né, de reconhecer esse corpo, já que os seus familiares também estão desaparecidos. Vê que situação Três Lagos está passando, hein, Ana? Várias pessoas desaparecidas e aí, de repente, aparecem esses corpos aí queimados, carbonizados, né? Nós tivemos lá na Cascalheira, dois corpos foram encontrados no início deste mês. No sábado, este corpo foi encontrado na área de ocupação lá na São João, situação aí em que a Polícia Civil está trabalhando para investigar aí esses autores. Bom, e por falar na Polícia Civil, Ana, o SIG, Serviço de Investigações Gerais, prendeu na manhã de ontem um homem de 40 anos, ele que é autor de roubo em uma sorveteria e também em uma farmácia. O roubo nesta sorveteria aconteceu na noite de domingo, quando ele adentrou o estabelecimento comercial na Avenida Filinto Miller, né, em posse de uma faca, só que o modo operante foi o seguinte, ele pediu um sorvete para as atendentes para tentar distrair, quando essa atendente foi buscar aí esse sorvete, ele tirou a faca e fez aí o roubo, levou nos celulares e também dinheiro. Na manhã de ontem, o SIG prendeu este cidadão e acabou descobrindo também que ele era autor de furtos de outros estabelecimentos aqui na cidade de Três Lagos, incluindo duas farmácias, viu, Ana? Então, está aí o trabalho do SIG, que vem aí trabalhando para apurar esses casos e com muito êxito encontram, né, aí os autores desses furtos que acontecem aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, daqui a pouco eu volto, Ana, para falar de casos de furto em residências lá no Jardim Santos Dumont. E também, Ana, olha só que caso inusitado. A força tática prende o traficante de drogas no Novo Oeste, junto com ele, o amigo foi preso por receptação. Então, daqui a pouco eu volto com mais ocorrências policiais ocorridas aqui em Três Lagoas. Volto com você.